Salve, salve galera! Esse é mais um vídeo aí do Jogo Jogo, da série No Man's Sky. A gente vai continuar a nossa aventura aqui, eu bati minha perna na mesa de vidro. Não, não doeu. A gente vai continuar a nossa aventura aqui, no planeta em que a gente estava da última vez. A gente não trocou de lugar. A gente tá num ponto, bem bacana pra mostrar uma coisa pra vocês. A gente deu uma jogadinha, então a gente deu uma avançada em algumas coisas. Por exemplo, se vocês olharem no meu inventário aqui, vocês podem notar que tem dois pontos a mais do que da última vez. Esses pontos que possuem as cápsulas de melhoria com o traje aumentam a capacidade do teu traje. Isso é bem interessante pra gente poder carregar um pouco mais de item, poder fazer mais vendas e ter mais expansões tecnológicas. Até porque não vale a pena a gente não ter como carregar várias expansões tecnológicas. Eu vou transferir algumas coisas aqui só pra manter um pouco mais aberto. A ideia hoje não vai ser de explorar tanto o planeta. Se vocês olharem aqui em cima, a parte onde a gente encontra a nave, tem algumas referências coloridas. Essas referências são pontos marcados por aqueles beacons onde a gente gasta os chips de bypass. Então, quando você for pra um beacon, já coloca quatro chips de bypass na sua lista e já segue com esses quatro chips de bypass pra conseguir os pontos de encontro, assim você não precisa voltar neles posteriormente e arriscar perder. Uma vez que é um planeta e possui quilômetros e quilômetros de distâncias de viagens pra serem feitas. Não vale a pena perder nenhum ponto de referência, nem seu tempo, porque a gente quer explorar a maior quantidade da galáxia possível. Bom, então hoje a gente vai voar pro sinal de referência naquele outro planeta. Vamos ver se a gente acha alguma coisa interessante ou se é só um sinal comum. Posteriormente a gente pode voltar aqui. Vamos mirar pra cima. Certo, a gente chegou num planeta novo. Vamos descer aqui. Eu espero que não seja mais um planeta árido sem água, porque do jeito que as coisas estão indo, a gente jamais vai achar água e nem floresta nesses planetas, muito menos aqueles bichos bacanas dos vídeos. Parece um planeta novo. Uma carinha nova aqui nas coisas. Mas ainda assim é um planeta bem rochoso. Nada de água. Água de rios. Só terra, grama e minerais. Olha. Olha. O que é azar? Isso é bizarro. Isso é bizarro. Isso é bizarro. A gente se prepara pra encontrar tudo em chuva, pelo menos. Estamos numa lua. E a gente descobriu a árvore polvo da terra. A gente não meia depois ela com o polvo da terra. Ó. As criaturas um pouquinho diferentes. É herbívoro. Matar a gente não vai. Agora já aproveita pra pegar pro Tonio, né? Quando você escaneia assim, além de você ganhar pontos, aliás, ganhar pontos, tipo, são importantes os pontos e tudo mais, mas eu acho muito mais bacana o fato do jogo ser uma questão de exploração. Então tem tentáculos nesse lugar, é tipo um planeta japonês, né? Vamos lá. Cogumelos gigantes, chuva, que quase não dá pra enxergar. E vamos ver se finalmente isso é o caminho pro Atras, porque... Se não, eu quero descobrir como é que a gente consegue combustível pra ir pra outra galáxia, porque tá difícil. Certo, o sinal externo. Conseguiu o sinal. Se isso não for o Atlas, tudo bem. Pelo menos a gente vai descobrir alguma coisa aqui em algum lugar. Acho que seria bom a gente descobrir o Atlas pra poder conseguir aumentar a nossa potência no ship. Mineral tem bastante. Aquele bicho ali é diferente. Tem minério ali embaixo. É, parece um planeta com uma formação rochosa subterrânea muito grande. Tem um posto ali. Vou dar uma vasculhada rápida. Não tem um sarado. Opa. Torce pra esse negócio não ser agressivo. Olha a presa. Aquilo ali é um... Afado. Criatura pastadora. Curioso, esse planeta tá mais cheio de vida que o outro. Talvez, nem a água aqui em algum lugar. Esse é diferente do outro. É um cogumelo invertido. Vamos dar uma olhada aqui. Ah, o mineral precisa de uma carreira. Por algum motivo eu estou sentindo que... Algo errado. Porque eu acabei de ver um símbolo... Novo. No nosso... Traje. E isso não é bom. Eu tenho a impressão... De que esse lugar inteiro é tóxico. Sim. Esse símbolo na esquerda é verde. Que ótimo. Estamos num planeta completamente tóxico pra gente. Não sei se o planeta inteiro. Mas fica a dica. Mantenha-se dentro das casinhas. Sempre que possível. Pra recuperar o nível de toxicidade. Não sei se a gente consegue. Os chips de bypass pra esse negócio. Não, porque a gente precisa de ferro pra isso. Ah, onde é que vai ter ferro nesse lugar? Eu sei. O que é que vai ter? Sim. O que é que vai ter? Essa é a parte que mais incomoda. Ok, deixa eu escanear. Vou escanear. Ah, 13 radios. Ele marca ali embaixo a radiação. Então a gente está num planeta com 13 radios. Esse planeta provavelmente tem muita coisa química. Seria interessante para a gente talvez achar o que a gente precisa para construir isso aqui, que é anti-matéria. Talvez eu tenha que comprar isso, porque do jeito que dá eu não acho que a gente vai conseguir. Eu não acho que isso exista. Mas eu vi que já com os comerciantes que é possível comprar de matéria. Então, yay! Estamos bem. As atas de energia são boas para isso. Vamos lá. Quatro chips. Vamos lá. Fazer isso rápido que esse negócio é tóxico e eu não quero ficar aqui. Talvez a chuva seja tóxica. Tipo a chuva de São Paulo. Vamos dar uma olhada aqui, o que a gente consegue. Como eu disse, tem sempre esses chips, eles são muito úteis. Eu aposto que a gente vai achar um Geek lá e não o que a gente está esperando, mas... Aventura... Ok, lugares com porta. Certo. Transmissão. Aventura de transmissão. Beleza. Aventura de transmissão. Beleza. Aventura de transmissão. Beleza. Então tem que ter aí... Certo. Vamos para o lugar que o sinal está mandando a gente de mero... Só que a gente esqueceu de fazer uma coisa muito importante. Se não me engano, a gente não salvou. Isso é importante para descobrir a região e ganhar os pontos. Agora a gente pode partir, galera. Vamos... Peraí, esse posto avançado... É, o problema de fazer isso é que agora eu... Só que tem um planeta bem próximo, né? Isso aqui é uma lua. Dá para enxergar muito legal o planeta bem próximo. Ah, outra coisa que eles modificaram na física, né? Ah, de verdade, de verdade, os planetas não poderiam ficar assim próximos sem causar alterações muito graves. Não só na gravidade, como na estabilidade dos planetas. E... Por isso eles tiveram que também modificar a física... A física da lua com relação aos planetas. Para poder permitir esse tipo de coisa acontecer. Bem de bom. Acho que todos chegaram lá. Ótimo. Fala, devem ficar para estacionar ali. Têm um lugar só para estacionar ali. Né? Têm um lugar só para estacionar ali. Talvez eu não tirei deveria. Pega os fundidos. Ah, poxa vida! Ganhamos alguns créditos, risco do máximo. Vamos interagir com esse cara. A gente não tem palavras suficientes. Uma criatura solitária me aguarda e ela é diminuta. Tem um bico e parece inofensiva. Ela me olha com uma curiosidade passageira. Fala brevemente um idioma que não compreendo. E me entrega um tablet. Pra minha surpresa, percebo que entendo o texto que está nele. Eu olho para a criatura com descreça. Mas ela já perdeu o interesse e se afastou. Suspeito que seja apenas um mensageiro e não autor da mensagem. Uma planta de uma nova tecnologia. Um hiperpognosor. Um hiperpognosor. Interessante. Agora a gente vai poder saltar entre os sistemas vizinhos. Olha só. A gente precisa de um ressonador dinâmico e de 200 erídio. Eu acho que é a hora da gente começar a ver essas coisas. Olha só. legal. Pegar os restos dos itens. Melder logo esses negócios. Eu resentei o item que a gente precisa para construir. O propulsor. Vamos descobrir como é que funciona a parte da dobra. Opa! Estação especial detectada. Isso é bom, isso é bom, essa situação está detectada, perfeito, a gente pode ir lá depois, provavelmente ele está guiando a gente para conhecer outros lugares, mas nunca é problemático a gente voltar nos nossos planetas com as coisas de dobra. Vamos ver se de repente ele tem um esquema para a dobra, ah, não, não, ah, ele tem um ressonador, perfeito, a gente tem um ressonador, a gente precisa descobrir o que é a ultrapulha que a gente precisa para fazer, Eridio, então vamos atrás de Eridio. Não sei se esse lugar tem Eridio em alguma parte do planeta, não sei se esse lugar tem Eridio, em alguma parte do planeta. Aquelas formações rochosas preeminentes da terra normalmente são Eridio. Vamos ver se a gente consegue pegar um pouco de Eridio, criar isso, e a gente parte para estação especial e a gente veste a nossa aventura. Olha só, fica um segundinho. Olha como eu carregar um pouco de Vitória. Ah, eu acho que essa rocha ali... Eridio! Eridio! Eridio, essas formações rochosas são bem fáceis de ter, Eridio. Ah, é só pegar uma tomachão rochosa pro eminente. O que vai acontecer se eu tirar todo o Eridio de baixo dessa planta? Ele não vai cair, certeza que ele não vai cair. Vai ficar apontando do nada. Olha aí! Ah, sim! Ah, sim! E uma outra coisa que eu queria falar... Eles vão ficar muito felizes, eu acho. Acho que eles vão ficar um pouquinho um pouco felizes. Disfarça... Sorrinha Sene... Tá. Era um site de mods, eu vou deixar um link na descrição pra vocês pegarem os mods. E... Poderem aproveitar... Agora é só 250. Poderem aproveitar bem outras coisas diferentes, como por exemplo, aumentar o número de naves no espaço e... Modificar a física... Do jogo. Ou... Coisas... Coisas típicas de mod. É... Eu queria atualizar esse aqui. Preciso de tamanho níquel. Beleza! Temos um proporcional. Acho que a gente vai precisar de uma célula de dobra. Vamos ver se a gente consegue uma célula de dobra. Vamos lá na estação espacial. Posso sair do planeta... Olha só... Que a gente acha? Ah... Onde está saindo do planeta? É sério. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Não. Que ótimo, era pra ter uma estação especial. Vamos aqui para o espaço aberto. Agora, teoricamente, a gente consegue descobrir onde é que diabos... Se meteu... A porcaria destação especial. Deveria ter um... Um mapa nesse negócio em algum lugar. Ah, achei um mapa. Ah, não, mas isso é região de estrela. Ah, achei! Cinco horas para chegar na estação espacial. A gente pode continuar explorando a lua ou ir direto para a estação espacial. É... É... Cadê a estação? Cadê a estação? Tudo que a gente quer saber é se a gente consegue... Para... Uma cápsula de combustível para saltar para uma próxima galáxia. A gente chegou a estação aqui. Essa é a mesma estação que a gente já estava passeando antes. Vamos dar uma olhadinha para o mercante se ele tem. Se tiver, vocês já ficam sabendo que... Provavelmente só vão conseguir... Comprar... Ou a antimatéria para produzir... Num comerciante que pousar aqui. Ou direto... Um terminal numa estação espacial. Vamos dar uma olhadinha... Rápida... Ah... Não vai ver ainda. É... Não! Então... O jeito é ficar esperando um comerciante aparecer ali e conseguir vender para a gente antimatéria. Ah... Bom pessoal... A gente fica por aqui. Na próxima aventura a gente já vai aparecer com esse combustível de alguma forma. Assim fica mais fácil a gente poder ver o salto do planeta. Passem lá no canal. Tem um monte de vídeos legais que a gente tem feito. Vocês podem assistir análises de filmes. Podem ver os nossos rapidinhas com dicas de coisas interessantes para vocês... A... Lerem. Assistirem. Jogarem. Ou... Participarem. É... Isso por hoje. Passem no canal. Compartilhem. Curtam. Sigam-nos nas redes sociais. Eu sou o Vitor. Esse é o Cabo Apilha. E esse foi o Jogo Jogo. Falou!